olá amores tudo bem com vocês hoje é o dia da nossa última diquinha da série piolhos não meus amores sétima dica que é uma diquinha um pouquinho mais fraca porém não não poderia ser descartada né gente que ela também é bem bacaninha ela só um pouquinho mais fraca mas às vezes vocês já tem esses ingredientes em casa então fica melhor né às vezes vocês não tem algum dos outros das outras seis dicas tem esse ingrediente em casa então vamos fazer assim tá o limão não é só usado pra uma bela limonada naquele dia ensolarado cheio de calor pra gente tomar aquele limãozinho gostoso aquela limonada saborosa e refrescar o corpite ou não tá o limão ele também serve para a eliminação de piolhos e lindias porém é uma diquinha um pouquinho mais fraquinha mas que também é válida tá como que a gente vai fazer essa receitinha meus amores vou passar para vocês uma forma de suco um pouquinho mais fraquinha e uma outra forma de um suco um pouquinho mais concentrado tá quando ele é um pouquinho mais concentrado o resultado é pouquinho melhor tá porque o limão ele é mais fraquinho mesmo nós vamos pegar um copinho americano de água tá aí vamos espremer um limão dentro tá um limãozinho galego tá não precisa ser a siciliano um limãozinho tá pega aquele limãozinho acho que o galego mais forte né pega o limãozinho mais forte faz um suquinho daquele limão mistura com esse copinho de né esse copinho americano de água faz mais aquele suco e aí você vai pegar óleo de amêndoas sabe aquele olhinho que a gente usa para fazer uma equitação no cabelo tá olhinho de amêndoas para cabelo tá gente não é aquele olhinho de amêndoas para pele não é o óleo de amêndoas para cabelo nas lojas de produtos cosméticos né loja que vem de shampoo né condicionador vocês encontram facilmente tá pede um olhinho de uma equitação de amêndoas é esse olhinho que vocês vão usar o olhinho vocês podem pôr umas duas três tampinhas do óleo mesmo tá aquela tampinha que vem direto no óleo ela não é muito grande mais ou menos assim redondinha aí vocês vão colocar de duas a três tampinhas naquele suco de limão tá e vão pegar aquele suquinho e aos pouquinhos colocando o chumaço de algodão na cabecinha da criança porque que eu falo sempre de chumaço de algodão meus amores porque são receitinhas mais líquidas então se a gente vai jogar direto na cabeça da criança pode escorrer para o olho né pode fazer aquela bagunça então eu prefiro ir colocando com chumaço de algodão porque aí você embebeda ele e vai espremendo aí já vai caindo aquelas gotinhas assim e você vai espalhando por todo o cabelo tá bom se você quiser fazer um pouquinho mais concentrado eu prefiro tá diminui a quantidade de água ao invés de um copinho americano coloca meio tá tem pessoas que são mais ousadas colocam suco do limão puro tá eu já fiz na minha cabeça né pra testar não chegou a arder nem nada verifica sempre a questão das feridas tá eu tô batendo na mesma tecla com vocês em todos esses dias né sobre as feridas nas cabecinhas das crianças tá verifiquem antes de fazer qualquer uma dessas receitas não tem feridinha então pode colocar o limão puro tá pega o suco de um limão né fez aquele suco bem concentrado mistura o olhinho mesmo eu prefiro tá gente fiz na minha cabeça para testar o resultado foi muito bom não coçou não ardeu na cabecinha das crianças gente tem criança que costuma reclamar que coça porque cabecinha da criança ela é mais sensível né então às vezes pode coçar assim se coçar faz parte do processo tá fala pra criança e brincar distraia a criança com vídeo game com joguinho brinquedo até mesmo um filme um desenho que ela goste tá e espera ali pelo menos uma horinha porque que com essa receita tem que ser mais tempo gente porque essa receita é uma das receitas mais fraquinhas tá digamos assim no quesito resultado né então você tem que deixar um pouquinho mais de tempo para ela agir um pouquinho um pouquinho melhor tá então recapitulando a gente pode fazer em forma de suco mais fraquinho com um copinho de água copinho americano um limão né o suquinho de um limão misturado a esse copinho americano de água e três tampinhas de óleo de amêndoas tá a forma um pouquinho mais concentrada meio copinho americano de água um limão inteiro e três tampinhas de óleo de amêndoas ou até se você quiser a receita um pouquinho mais potente suco de um limão sem água sem nada três tampinhas de óleo de amêndoas tá faz o teste põe só um pouquinho né espera criança pra ver se ela vai reclamar ou não tá mas a única coisa que pode fazer mesmo gente é coçar tá uma dica super importante não deixe as crianças de vocês no sol no período em que elas estiverem com o limão na cabeça tá gente o limão ele costuma manchar a pele então às às vezes pode ser que escorra um pouquinho na testa aqui do ladinho do rosto né seca ali imediatamente viu que escorreu seca mas evita de qualquer forma evita que as crianças fiquem com essa misturinha no sol tá justamente pra não manchar a pele da criança tá quando for fazer essa receitinha no limão coloca a criança pra dentro de casa pede pra ela ficar ali assistindo um desenho brincando ali no quartinho dela pra evitar manchas na pele tá bom então aquilo que eu falei com o sol é normal espera aquele tempinho terminou o tempo de espera vocês vão lavar o cabelo da criança tá o cabelo já vai tá mais soltinho por causa do óleo né já deu aquela nutrida e aí vocês vão conseguir tá fazendo a limpeza pode até tentar já fazer a limpeza com olhinho ali mesmo no cabelo porque se tratando de um óleo ainda mais um óleo que já é específico pra cabelo o cabelo vai estar mais emoliente né porque vai dar aquela nutrida né além de limpar a cabecinha da criança você ainda está nutrindo o cabelo dela então pode estar passando o pentinho fino de acinox pra poder fazer a limpeza porque que eu bato tanto a tecla do pente fino de acinox gente é porque eu vendo pode ser também mas não é só por isso tá gente é porque o pente fino de acinox ele não vai deixar nenhuma lenda escapar ele não vai deixar nenhum piolho escapar justamente por causa do tamanho dos dentes e porque são bem fechadinhos bem resistentes então a limpeza vai ser muito mais fácil tá bom quem quiser adquirir o pentinho fino de acinox eu vou deixar aqui embaixo um link pra vocês adquirirem se você conseguir encontrar na sua cidade tá mais fácil tá mais perto compra mas tentem usar o pentinho de acinox que vocês vão ver que o resultado é muito melhor do que um pentinho de farmácia que não vai retirar os piolhos e as lêndias de forma satisfatória tá bom terminou de fazer a limpeza passa um creminho ali como de costume o limão resseca o cabelo mas como ele está em conjunto com óleo de amêndoas não vai ficar tão ressecado o cabelo tá muitas vezes nem vai ressecar vai dar aquela nutrida mesmo que eu já tinha dito anteriormente tá lavou o cabelinho com shampoo passou condicionador passa um creminho finaliza o cabelo da criança como de costume e você já vai verificar que a cabecinha da criança já vai estar mais limpinha tá se for necessário aí vocês podem estar repetindo essa receita durante cinco dias consecutivos tá cinco dias direto por se tratar de uma receita um pouquinho mais fraquinha tá fez no primeiro dia tira um pouquinho não tirou tudo faz o segundo e verifica tá faltando sair mais alguma lindinha alguma coisinha faz o terceiro dia até chegar ao quinto se no terceiro dia segundo dia você viu que já tá limpinho não precisa mais então aí já você não precisa mais repetir o procedimento tá bom e então meus amores essa foi a última diquinha da nossa série piolhos não eu espero de coração que uma dessas dicas tenha sido útil para vocês tá eu quero muito 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 que vocês voltem aqui nos comentários para me falar o que vocês acharam dessas dicas se foi bom para vocês se deu resultado se a criança reclamou demais como foi que elas agiram com essas né com esse essa saga toda aí de limpeza de cabeça porque eu confesso para vocês que eu dava um trabalho tadinha da minha irmã que diga viu ela sentava no quintal de casa me colocava no colo dela e pobrezinha não sei quem ficava mais cansada será ela ou será eu que dá-lhe umas três horas ali só na catação mecânica só puxando né que naquela época não tinha pente fino de acinox e pente de farmácia dava conta não gente dava conta não então meus amores do vídeo de hoje foi esse terminamos a nossa série piolhos não fica ligadinha aqui no canal que agora vou estar passando para vocês a manutenção periódica nos próximos dias eu venho postar para vocês e aproveitem para deixar bastante dúvidas aqui se surgirem para poder vir com outros vídeos outras dicas para ajudar vocês ok deixe um joinha para me ajudar na divulgação do canal please foram sete dicas em gente sete dias dedicados a vocês então não custa taca o dedo aí no like vai senão vai cair o dedo de vocês vocês não tá caindo o dedo no like tá deixa um like aí para ajudar na divulgação do canal se inscreve no canal para não perder a manutenção periódica periódica papai mamãe vovó titia por favor please se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho das notificações para toda vez que eu postar um novo vídeo youtube informar para vocês tá ah o meu vídeo não é só sobre periódica não hein não vem se desinscrever do canal quando vocês virem outro tipo de vídeo aqui não que eu vou brigar com vocês hein então estamos dito então aguardo vocês nos próximos vídeos um beijo fiquem todos com Deus e até a próxima tchau E aí E aí E aí Amém.